Que amigo você é, hein? Faz o pix. Bonito. Fácil passar vergonha pro Brasil inteiro. Fácil passar vergonha pro Brasil inteiro. Faz o pix. Bonito pra tua cara, hein? Até sapato novo veio. Quando eu faço o pix, até sapato novo tu compra, né? Porque todas as lágrimas, se o povo pegar os sapatos que tu veio, não é tão bom como esse. Por que tu depositou só mil reais? Não. Você só fez o pix de mil reais, seu vagabundo. Eu fiz o pix de mil. Mil reais. E depois fiz de cem. Eu tenho a pro aqui de cem? É mil e cem, meu cachê? Não, cenzinho. Que cem, rapaz? Tu botou mil reais. Tu botou mil reais. Eu não sou otário, não. Um zero, zero, zero. Mas mil é mil. Eu não dispenso dinheiro do jeito que tá hoje. Eu não dispenso. E eu vim porque o povo digo vá. O povo tava dizendo vá. 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 Vá que de repente o povo... Independente do... O povo vê a nossa união. O povo vê o que nós fizemos nessa pandemia e eu vi. E por quê? Mas faz o pix. Esse caminhão estava programado pra entrar. Eu acho que daqui uns 20 minutos ainda. Pra que que tu entra num caminhão desse? Esse caminhão... Eu só tô com esse caminhão porque o homem do caminhão me pagou integralmente. Quem me pagou foi o homem do caminhão da estação. O capim pagou. Tá tudo certo. E se Deus quiser um dos meus seguidores é o que vai ganhar esse caminhão com fé em Deus. E ele ganhando ele vai terminar de pagar o pix. Falando nisso... Que tu não pagou. Tá aqui ó. O QR Code tá aqui ó. Você pode levar esse caminhão pra casa e se você não quiser levar porque não tiver uma garagem dentro da sua casa pra caber o negócio, você pode escolher 400 reais. Mostra o caminhão pro pessoal. É o maior prêmio. Se não quiser ficar com o caminhão, pode pegar 400 conto. 400 por reais de dinheiro. Eu particularmente sou apaixonado por um caminhão desse. Uma carreta dessa. Que coisa linda. Uma carreta, tiro. Olha que coisa linda. Caminhão é o que tem lá na fazenda. Isso é carreta. Um negócio maravilhoso desse. Pra você poder adquirir agora arrastando o seu dedo. Clicando na verdade. Clicando no link. No nosso Instagram tem lá. Clica no meu link. Clica no link dele. Você leva pra casa. O Kelly Code tá na tela aí, rapaz. O Kelly Code tá na... O Kelly Code tá aí o Kelly Code? Tá aí, olha aí pra tela. O Kelly Code está na tela. Aproveite agora. Faça. Aproveite a hora agora de você levar pra casa. Ah, Tio Lippo, mas não cabe um bicho desse lá em casa. Tudo bem? Venda. Recebe dinheiro. O cabra vai dar 400 mil reais. Não cabe na sua casa. Você pega em dinheiro. Porque também a gente tá em dinheiro. Aproveita. Olha como é lindo. Bota aqui dentro. Mostra aqui dentro aqui pra tu ver. Que coisa linda. É uma casa. Isso aqui você vende a sua casa e mora aqui dentro. Não precisa. Aqui não é as carroças da fazenda que o Wesley tem, não. Respeita a marcha. Aqueles carros velhos fulerares que o Wesley tem. Ali não. Aqui é um caminhão de vergonha. Tu devia ter um negócio desse na tua fazenda. Não aqueles caminhões rechupando o manga da César que tu usa pra carregar o boi. Ele usa caminhão da César pra carregar o boi. O certo é esse bicho aqui na sua fazenda. Agora você...